Por acima de tudo o amor Bem, hoje o Mostrado Amor vai apresentar uma novidade que não é comum. Tem mil eventos de peinões de gado, tem peças, shows, jantares, bingo, rifa, mas rodeio chamado Rodeio Pelo Bem, Rodeio do Só do Amor, é o terceiro na história e esse projeto é um projeto diferente, acho que vale a pena todo mundo perceber. E para começar o primeiro momento do nosso bate-papo aqui, eu e a Aline entrevistando, vai o convidado muito especial, o Zé Wilson Freire, que é essa simpatia, esse jovem aqui que está à minha direita. O Zé Wilson estava meio aposentado e morrendo na beira do rio, lá no Mato Grosso, na região de Araputanga, ali no norte do Mato Grosso. E aí ele viu que ele tinha guardado uma bagagem, uma experiência imensa e ele então, Aline, vendo que ainda tinha muito gás e muito coração para doar, resolveu provocar que a gente fizesse e que ele só tinha motivação de voltar a fazer um rodeio se fosse para o Hospital do Amor. E esse é o motivo de hoje, dessa noite, desse evento todo. Hoje eu estou em uma felicidade tão grande, a gente está abrindo a primeira noite de rodeio, uma terceira edição já. O que vai ter aqui, Zé? As modalidades? Para quem não sabe como funciona o Calvary que você tem como... Olha, nós vamos ter todas as modalidades como Sela Americana, Bearback. Sela Americana e Bearback são montarias internacionais, que são montarias que dão a chance de todos os países competirem, porque é um modelo internacional. O Coutiano, que é o nosso modelo internacional, né? Nós temos uma parceria com o NTT na modalidade dos três tambores. E uma novidade que foi o ano passado, e hoje elas têm uma abertura em todos os rodeios do Brasil, é o Brecway. Onde nós vamos estar reunindo as melhores competidoras da atualidade, juntamente com o Aldo Editora. Olha, nós reunimos os dez melhores peões da CR, que são os campeões que estão no ranking brasileiro. Estamos dando oportunidade para alguns competidores da nossa região, que são talentos que merecem um espaço. E também nós estamos trazendo o melhor touro hoje do Brasil, que é o elemento surpresa, onde a gente vai fazer um desafio no sábado para o Aldo Hospital. Vamos agradecer, primeiramente, o tempo que o Zé dedicou e está dedicando, esse tempo da vida dele, por esse projeto. Agora, Zé, o Hospital do Amor te agradece de coração por tudo. Eu que agradeço por estar participando de um projeto tão grandioso. A gente dando uma participação, uma parceira do nosso tempo, para poder cuidar das pessoas que precisam. Muito obrigado pelo seu tempo e demonstrando todo esse amor. Se Deus quiser, enquanto eu estiver aqui, eu quero participar desse projeto. Vamos acompanhar o melhor rodeio do ano, esse ano. Ah, esse rodeio nós vamos abrir agora, temporada, com um ótimo rodeio. Fiquem ligados aí, então. É um prazer poder entrevistar um dos patrocinadores, porque é muito bom ver gente com empresas grandes e que enxergam esse potencial, né? E aí eu queria saber, como é que é para a empresa, assim, o que você pensa quando aparece uma oportunidade dessa e fazer valer a pena, sabe? Não, esse evento valeu a pena? Com certeza. Eu acabei conhecendo o hospital e o Henrique, através de dois amigos, né? Que é o Sorocaba e o Leandro Baudissera, né? E a gente fez uma ação durante a pandemia, que foi o Sorocaba e o Amigos Contra o Covid, que fizemos aquela doação dos testes rápidos, né? Foi. Vamos trazer o cheque aqui. E aí tem um rol de amigos que nem da Oro Safra, o Emílio da Caprenha, o Marcelo Paralupe da Embramarco, que já ajudam o hospital. Vários amigos em comum, assim, que já fazem parte da história do hospital. Exatamente. E aí, através dessa rede de amigos, eu acabei conhecendo o trabalho do hospital, do Henrique, de todos os colaboradores, né? A Rosana, que é uma pessoa que fala muito comigo e me demonstra as necessidades e tudo mais, a gente já ajuda um outro projeto dentro do hospital. E eu falo que ajudar o hospital de Barretos é ajudar e não precisar pedir recibo, né? A gente sabe que o valor é bem empregado, todo mundo se doa. Olha o nível da confiança que a gente consegue. Eu imagino pro Henrique ouvir uma frase dessa, como prazeroso, né? E isso é uma coisa que eu replico pra todo mundo, né? E acho que todo mundo tem que conhecer um pouco o hospital. Eu também acho. Já tive familiares que trataram aqui, curaram, né? Então aqui não tem distinção de classe, de gênero, de nada. Então quem conhece sabe, enquanto eu puder ajudar, pode contar comigo que eu vou ajudar o hospital. Muito obrigado, Anila. A gente já viu o seu coração lá atrás. Você enxerga o valor de uma obra tão importante que tem uma necessidade maior que as outras, porque nós atendemos o Brasil inteiro. Hoje, esse ano tá fechando com quase 2.600 municípios, o Brasil inteiro, mandando pacientes pra Barretos. E o buraco é grande, é muito grande. Nós fechamos todo mês, o hospital custa em torno de 50 milhões e a receita pelo SUS é só 14. Uma falta 36 aqui em Barretos por mês. Só isso? Por isso que a gente fala... Você vê agora, nós fizemos o show do Daniel em abril, rendeu um milhão o show. Depois fizemos um leilão, rendeu mais um milhão. Agora fizemos um programa de rádio. Dentro de 70 dias, um programa de rádio pra ajudar uma instituição religiosa que eu administro, na Cidade Maria. Também deu 980 mil. E agora estamos na quarta edição de eventos dentro da cidade de Barretos, mostrando que é possível ter muitos eventos. Dizer que nós temos muito orgulho da sua parceria. Que Deus te abençoe muito. E estamos juntos. Uma longa parceria aí. Aproveite, né? A noite. Obrigado a vocês. E enquanto a gente puder ajudar, nós vamos estar ajudando, porque a gente sabe... A gente quer que o negócio cresça muito. Pra crescer aqui também. E você ajude nós a crescer todo ano. E a Rosana me ligando. Cresce junto. Eu vou aproveitar rapidinho pra falar mais uma oportunidade de ajudar o hospital. Tem esses copos térmicos, pra quem tá ouvindo pela rádio, sabe aqueles copos famosos que todo mundo quer. Então o Hospital de Amor agora também tem essa opção. Então entre em contato com a equipe do hospital, que eles vão falar como é que vocês podem adquirir esse copo e ajudar o hospital. Então pra quem não comprou copo ainda, compre o do hospital. Porque além de você ter um copo lindo, como esse, você ainda vai ajudar o hospital. E é isso. Vamos ver ter. A Morada é uma loja pra qualquer obra. E só quem tem o maior estoque tem o menor preço. Mais de 20 fornecedores. Mais de 500 produtos a pronta entrega em toda a região. E o maior showroom de variedades. Morada, a loja do porcelanato de barretos e região. Mais um aqui entrevistado. Mais um patrocinador. E eu falo pro Henrique que a gente tem orgulho de entrevistar os patrocinadores. A Lina agora diz que tanto caso não faz milagre. Mas fez, né? Empresário, segmento de acabamento, de construção, não é isso? É isso, Henrique. E já é o segundo ano que ele patrocina o Hospital do Amor. E é um parceiro nosso. Estamos comemorando aqui o evento e apresentando muitas coisas que nos deixam orgulhosos. Uma delas são nossos patrocinadores. E acreditam que pode estar junto conosco nesses eventos. E a gente valorizar a marca e o valor que vocês têm dado pelo Hospital do Amor. Muito obrigado. É o primeiro momento de agradecer, assim, publicamente, vocês confiarem. E é muito importante pra nós o patrocínio. Boa noite. E eu queria também ouvir depois de você como que é, pelo lado da empresa, né? Ver um evento como esse e fazer esse patrocínio. De uma certa forma, esse evento acontecer pra que tenha tantas doações, né? Boa noite, tá? Até eu tô muito emocionado pra falar aqui com vocês. Por coincidência, tá? A minha empresa é bem próxima ao hospital. Eu tô uns cinco quarteirões do hospital. E desde quando eu abri em 2017, eu convivo com várias casas de apoio, muitas pessoas, de todo quanto é lugar do Brasil, tratando. E sempre que eu posso, eu ajudo todo mundo que tá em volta da minha empresa. E eu não esperava, por coincidência, eu perdi meu irmão, você faz uns 30 dias. E ele tratou no hospital um ano e seis meses. E nesse um ano e seis meses, eu pude viver dentro do hospital. E eu sei o carinho que todo mundo, todos os funcionários, tiveram com o meu irmão. E não só com o meu irmão, comigo, com a minha família, com todo mundo. Então, isso é uma coisa que é inexplicável. Eu tô muito emocionado pra falar. Então, uma gratidão. Então, não é só avisando o lado da minha empresa, o lado comercial, o lado da festa. Mas é uma gratidão que eu tenho pelo Hospital do Amor. É uma coisa que eu não esperava viver o que eu vivi. Aí, é isso aí. Essa doença pega a família. O que ele tá sentindo, não tem a dúvida, todas as famílias sentem uma luta. Às vezes, não é possível. Nós entrevistamos agora três lindas princesas e rainhas. E todas estão aí com oito anos de luta, de muita luta, né? Porque estão aí cinco, oito anos se cuidando. E é uma doença que pega a família, pega todo mundo. Mas o bom, nós estamos valorizando você como patrocinador. Mas o bom pra nós é que você tá testemunhando o que viveu ali dentro. E sabe o quanto cada doação é importante? Eu já tive experiência lá dentro também, posso falar. E uma coisa que eu acho muito impressionante, que ninguém... Parece que é melhor do que qualquer instituição particular. Você sabe que eu não tô mentindo. Você tá ali dentro, todo mundo é tratado com o mesmo respeito. Com o mesmo carinho, com o mesmo acolhimento. Não é porque, igual eu estive com família também, não era porque era minha família. Era com qualquer um que tava lá dentro, entendeu? Independente da pessoa. E é por isso que eles chamam o hospital do amor. Exatamente. Não existe uma pessoa que seja tratada diferente. E nenhum remédio que não seja o amor. Você viveu essa experiência. Por isso nós temos moral aqui no programa pra estar pedindo ajuda. pra estar pedindo que outros empresários que possam crescer essa forma do empresariado. Principalmente empresariado, a nossa sociedade. Na importância dessa doação da sua empresa participar desse evento, né? Sim. Falando um pouco da festa agora, é uma festa maravilhosa. Ano passado, esse ano, é uma festa muito linda, muito bonita. Todo mundo dedicado a ajudar o hospital. Quero também agradecer a Rosana Donato, que ela também todo ano vai lá. Sempre tá lá comigo. Sempre que eu posso ajudar, sempre falar, Luciano, pode isso? Pode? Não pode? Sempre que eu não posso dar tudo que às vezes ela pede. Mas alguma coisa a gente nunca fala não. Então eu tô sempre em parceria com o hospital em tudo. Enquanto eu for vivo, enquanto Deus me der força, Deus me der saúde. O que eu puder fazer pelo hospital, um pouquinho que eu puder, eu sei que é muito. Um pouquinho de cada muito, o hospital é muito. É verdade. Então eu não quero nem falar, assim, poderia aproveitar o espaço pra falar mais da minha empresa, mas eu queria aproveitar porque eu vivi isso aí. Então até peço desculpa a vocês de alguma coisa. Não, mas é bonito. A gente tá dividindo os três reais aqui também. Tem dinheiro que compra isso. Nós estamos testemunhando quatro, coincidentemente, existiu esse percalço na vida. Você perdeu um irmão, mas no que ele tem absoluta certeza, pegou essa doença, pega em alguns estágios mais avançados, algum tipo de tumor que ele não dá muita chance. Graças a Deus nós entrevistamos três meninas que tiveram chance, e eu conheço a história de pessoas que tinham 5% de chance, que estão ótimas hoje, estão muito bem. Mas é a vida, sim. E eu senti também que, às vezes, Deus precisa daquela pessoa pra o reinado dele, pra voltar pra vida eterna, e nós hoje não compreendemos, mas amanhã vamos entender por que que um volta tão rápido, né, nem semear só aquele momento, aquela dose de amor, que poderia ser muito mais tempo, mas no tempo de Deus não é assim. E você acha que um, voltando assim no rodeio, nessa causa tão importante, e ver os patrocinadores todos que passaram aqui com a gente hoje tão felizes e orgulhosos, assim, que o olho chega a brilhar, assim, de poder ajudar, o rodeio se torna, falando dessa festa, especial porque todas as pessoas que estão aqui dentro acabam entrando já pra curtir a noite com esse sentimento, com essa sensação, então tá todo mundo feliz aqui, né? Esse apoio do rodeio desse ano, eu já fechei ele com a Rosana há um ano atrás, no rodeio do ano passado, ao ano que vem, vou estar aqui de novo. E essa festa é uma particularidade diferente, que é uma festa do Barretense, sem menosprezar a outra festa que tem em agosto, mas essa é uma festa que a gente se sente, é uma festa do Barretense mesmo, é uma festa que o Barretense gosta de vir, todo mundo que tá aqui é de Barretos. Tem aquele clima mais família, menor, que lembra. É uma festa com o Barretense. Espero te ver o ano que vem também, né? Pelo jeito. Se Deus quiser, e Deus me dê saúde, me dê força, se Deus quiser, já tá fechado o apoio pro ano que vem também. Ai. Deus me dê. Obrigado. 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 O Hospital de Amor representa minha saúde, minha cura e minha vida. Obrigado. Por acima de tudo amor Obrigado. Obrigado.